Segundo vídeo da Fazenda Zé de Danda, um lote especial de 20 a 25 kg Contabilizando em duas tiradas nessa manhã Lote especial aí pra você ligar a partir de agora pra adquirir esse lote bacana Fazenda Zé de Danda, mexendo com gado leiteiro pra todo o Brasil Aí vem mais um aí pra você acompanhar Aí segue, segue elas passando aqui, uma por uma E você vai acompanhando aqui nessa manhã Esse lote especial aí pra você que acompanha o canal Rei da Amiduim Tem um canal também da Fazenda Zé de Danda do Youtube A gente segue aqui nessa manhã trazendo toda a informação Desse lote especial entre 20 e 25 kg Contabilizando em duas tiradas Telefone pra contato na tela do vídeo pra você ligar e adquirir Olha a qualidade dessa novia jovem pra venda Agora acompanha aquelas aqui Leitinho caindo Vamos passar mais uma veia aqui elas de volta Aqui E tá aí Você segue aqui, a gente tá acompanhando todas aqui Moito novilha jovem Pra venda Vamos passar mais uma veia elas aqui em volta Lote com muita qualidade aqui Gente, 20 a 25 kg daqui a pouco Zé de Danda vai dar uma palavrinha Vai falar desse lote que tá disponível pra ser venda pra qualquer região Vamos falar também da questão do frete E frete pra várias regiões do país Então agora frete não é problema né Olha a coisa linda aqui ó Jovem, bonita né Com muito futuro pela frente Lembrando que todas com bezerra ao pé Você compra Primeira cria Uma novilha jovem com muito futuro Pra você adquirir Aqui na fazenda É uma melhor do que a outra Vai pra aí Você que gosta De leite Quer fazer Quer inovar Seu plantel A oportunidade Chegou agora com um lote Com muito futuro pela frente Isso é a primeira cria Da segunda cria por diante Elas já vão pra 30, 35 kg Zé de Danda já tá por aqui Zé, bom dia Mais uma vez Estamos aqui de volta à fazenda Um lote especial Primeira cria Com muito futuro pela frente É É um guardinho jovem Um guardo Tudo Pariu agora a pouco Tudo começou a chegar a leite agora Tá na faixa de 20 litros Tem dela com 25 Um guardo chegando Um guardo pra Quem quiser comprar Pra adquirir um guardo desse Tem um rebanho É Tá Com uma genética muito boa Um guardo muito bom Zé Primeira cria já tá de 20 a 25 kg Da segunda por diante A fazenda que adquirir Aí vai embora 30, 35 É De 30 assim De 35 Tem dela chegar Até a 40 ainda Já na segunda Me diga uma coisa É um gado Fácil de se habituar Em qualquer região É É aqui Toda a região Tem um gado Tem um gado que vai puxando Para o holandês Tem um gado que Tem um azar no meio Que puxa para o holandês E para o Pará Maranhão Mas também Não vai para De questão parida Só vai para mais perto Bahia Esse canto aqui Por perto Aí toda a região se dá Muito bem Quem quiser ligar para você Para agendar uma visita Aqui na fazenda Ou fazer uma chamada de vídeo Para você escolher 5, 6, 10 É só ligar para o DDD 819 8, 1, 26, 57, 46 Aqui nós faz Escolhe E manda Vamos mandar um recado Para essa região Mais distante Para ver o cara Quer comprar 3, 4, 5 Mas não pode vir A despesa é muito alta Passa a responsabilidade Para você É Assim Quando o cabra vem Ele escolhe Ele mesmo escolhe E quando não vem Nós temos que escolher Já nós não vendemos Vaca com tirada ruim Com cosca Queria senhora Mas vaca tem Sem defeito De tudo E assim mesmo No meio delas O cabra escolhe Aquelas mais bonitas Mais jeitosas Mais alinhadas Para mandar Graças a Deus Tem chegado Nas regiões Que vocês vendem E o cliente Tem ficado muito feliz Graças a Deus Que nós temos Quem quer continuar Tem que fazer certo O cabra Que quer continuar Todo mundo Se for fazer uma coisa Que queira Que o negócio Ter certo Faça certo O certo é o certo Gente Vamos deixar mais uma vez O zap DDD 819 Isso para falar Com o Zé de Danda É 8, 1 26 57 46 Muito bem Zé mexe com o gado 10 de rapaz de novo E na rede social Em torno de 4, 5 anos Já vende gado leiteiro Então realmente Um lote especial Jovem Com muita qualidade Vamos dar um giro aqui No meio delas Aqui ó Que é um gado Com muito futuro A Fazenda quiser adquirir Esse lote especial A oportunidade chegou Tá aí ó Elas estão Na primeira cria Você já falou Depois da Da segunda cria Vamos para 30 Até 35 Então é uma oportunidade Lembrando também Que a fazenda Dispõe de tourinho Se quiser comprar Seu reprodutor Servindo É quase próximo A servir Então é só ligar Para a Fazenda Zé de Danda Nessa manhã Tchau 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 Tchau